Girls, they want, wanna have fun, girls. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Girls, Just Wanna Have Fun. Super sucesso e primeiríssimo hit de Cyndi Lauper. Se você curte inglês, música Cyndi Lauper, Girls, Just Wanna Have Fun, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá e bem-vindos a outra classe da sua série favorita de Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou Milena Gorgel, musicista e professora de inglês também conhecida como Teacher Milena e essa aula de hoje traz, como eu disse, o primeiríssimo hit de Cyndi Lauper, Girls, Just Wanna Have Fun, canção especialmente escolhida para essa data que comemora o Dia Internacional da Mulher, lembrando que esse mês de março é todo dedicado às mulheres aqui na programação da série Aprenda Inglês com Música. Começamos com Dua Lipa, Don't Start Now, na semana passada e seguimos aí nas aulas de março com canções de compositores ou com cantoras mulheres. Essa aula é dividida em três partes. A gente começa pela parte 1 com letra e tradução para você já saber tudo o que diz a letra da música. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, onde a gente vai ter aqui modelos de frases, de estruturas do inglês que estão nessa música que você pode aplicar e usar no seu dia a dia, na sua comunicação em inglês. E finalizamos na parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando bem bonito. Antes da gente começar, já deixa seu like que eu tenho certeza que você vai curtir. Are you ready? Já deu seu like? Podemos começar? Alright, let's go! A letra diz o seguinte I come home in the morning light. Eu chego em casa na luz da manhã, ou seja, com o amanhecer, com o dia amanhecendo. My mother says, minha mãe diz, when you're gonna live your life right? Quando você vai viver sua vida direito? Oh, mother dear, we are not the fortunate ones. Ah, mãe querida, nós não somos as afortunadas. E eu fiz uma pesquisa em alguns fóruns que debatem sobre interpretações de letras de música. E esse trecho aqui, que ela fala, we are not the fortunate ones, nós não somos as afortunadas. Também poderia ser os afortunados, já que não tem essa ideia de gênero na frase. O adjetivo em inglês não tem masculino e feminino. E aí surgiram duas principais interpretações para esse trecho. Uma delas seria afortunados no sentido mesmo de poder aquisitivo. Ou seja, nós não temos muito dinheiro, nós não somos afortunados. A outra interpretação, que é que a maioria das pessoas acredita estar mais ligada, mesmo mais conectada à letra da música, especialmente porque nesse momento ela está falando com a mãe, é que quando ela diz, we are not the fortunate ones, nós não somos as afortunadas no sentido de como os rapazes que podem sair a hora que quiserem, voltar a hora que quiserem, fazer o que quiserem, sem ser questionados. Eu não encontrei nenhuma declaração da própria Cindy explicando esse trecho, ou falando qual foi a intenção dela. Se você souber aí alguma informação de bastidores, comenta aí embaixo. Seguindo então, And girls, they wanna have fun. E garotas, elas querem se divertir. Oh, girls just wanna have fun. Ah, garotas, só querem se divertir. The phone rings in the middle of the night. O telefone toca no meio da noite. My father yells, meu pai grita, What you gonna do with your life? O que você vai fazer com a sua vida? Oh, daddy dear, you know you're still number one. Ah, papai querido, você sabe que você ainda é o número um. But girls, they wanna have fun. Mas garotas, elas querem se divertir. Oh, girls just wanna have... Ah, garotas, só querem... Ou se você quiser traduzir literalmente, garotas só querem ter... Já que have fun, ao pé da letra, é ter diversão, mas a gente costuma traduzir como se divertir. That's all they really want, some fun. Isso é tudo o que elas realmente querem, um pouco de diversão. When the working day is done, quando o dia de trabalho termina, Oh, girls, they wanna have fun. Há, garotas, elas querem se divertir. Oh, girls just wanna have fun. Há, garotas, só querem se divertir. Aí a gente tem aquele intermezzo com o coro cantando, Girls, they want... Garotas, elas querem... Wanna have fun... Girls... Então, querem se divertir... Garotas... Wanna have... Querem... Ou querem ter... Deixando aí cortada essa frase. Aí assim de volta cantando... Some boys take a beautiful girl... Alguns garotos pegam uma linda garota... And hide her away from the rest of the world. E a escondem do resto do mundo. I wanna be the one to walk in the sun. Eu quero ser aquela que caminha ao sol. Oh, girls, they wanna have fun. Há, garotas, elas querem se divertir. Oh, girls just wanna have... Há, garotas, só querem... E aí volta pra aquele trecho em que as garotas cantam... Girls, they want... Wanna have fun... Girls, wanna have... E depois... They just wanna... They just wanna... Elas só querem... Elas só querem... Girls... Girls just wanna have fun... Garotas, garotas, só querem se divertir. Gente, eu tava pensando aqui, não sei se você tá contando aí, mas sabia que só faltam duas aulas pra gente finalizar a décima temporada da série Aprenda Inglês com Música? Pois é, daqui a duas semanas vamos ter dez temporadas completas, somando duzentas e dez aulas gratuitas de inglês com música. E eu e a Arlene estamos muito contentes de estar chegando a esse marco com esse projeto que é cem por cento gratuito. Você assiste as aulas gratuitamente no YouTube, ouve as aulas gratuitamente no podcast Aprenda Inglês com Música e também baixa o PDF com todas essas anotações que você vê na aula quando está acompanhando no YouTube, gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Lembrando que você também tem a opção de comprar todas essas aulas da série, se você quiser ter com você esse arquivo de aulas, ou seja, as aulas em vídeo, as aulas em áudio, as anotações em MP3, tudo já facilitado, vindo organizado em pastinhas pra você fazer o download e guardar a série com você pra sempre, ganhando toda essa conveniência pra acessar esse conteúdo, mas também dando o seu apoio, a sua contribuição pra esse projeto gratuito de educação. Pra adquirir os seus pacotões, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. E vamos seguir agora pra parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Bom, começando pela frase I come home in the morning light, my mother says Então, eu chego em casa na luz da manhã, ou ao amanhecer, minha mãe diz E aí, eu quero chamar a sua atenção pra esse trecho aqui I come home, eu chego em casa Porque em português, nós temos esse em, certo? Eu chego em casa, e você reparou que em inglês a gente não tem nada aí no meio, tá? Direto, I come home Pois é, olha que interessante Normalmente, quando a gente usa o verbo come, que é o verbo vir, em inglês Nós temos sim uma preposição depois dele Ou seja, quem vem, vem para algum lugar Então, geralmente, temos aí a preposição to I come to, o lugar pra onde eu vim No entanto, quando esse local é home, o seu lar A gente não usa a preposição nenhuma, ok? E olha só que interessante É mesmo a palavra Se você disser my house, my apartment Você vai usar a preposição to Mas, se você usar a palavra home, tá? Que é o seu lar doce lar Que é o mais comum, que geralmente a gente usa Não tem preposição nenhuma Então, vamos praticar um pouquinho? Como é que você diria Ela veio à minha casa pra conversar comigo E aqui eu tô me referindo mesmo ao local da conversa, certo? Eu não tô dizendo pra casa Como se ela morasse aqui So, how would you say that in English? Speak out loud, I wanna hear you She came to my house to talk to me She came to my house to talk to me Alright? Agora, se eu ligo pro meu marido e pergunto Que horas você vem pra casa? Que horas você vem pra casa? É a casa nosso lar Doce lar, ok? How would you ask that in English? What time are you coming home? What time are you coming home? Talvez você tenha pensado What time do you come home? Alright? Também estaria correto A ideia aí seria um pouquinho diferente What time do you come home? Seria pra hábitos no dia a dia Que horas você vem pra casa? Normalmente Já se eu tô ligando pra ele nesse momento Querendo saber que horas ele vem hoje Daqui a um futuro próximo O mais comum seria What time are you coming home? Ok? E eu aproveito pra pegar esse gancho E te ensinar que a mesma coisa Então que ocorre com o verbo Come, vir Vai acontecer com o verbo Go, ir Ou seja Normalmente Can go Go to Algum lugar Ok? Vai a ou para Algum lugar No entanto Se esse lugar é Home A sua casa O seu lar Doce lar Você não usa preposição nenhuma Let's practice one more time How would you say Eu fui até a casa dela Para conversar com ela Ou eu fui a casa dela Para conversar com ela I went to her house To talk to her I went to her house To talk to her E se você quisesse perguntar Pra um colega Ou uma colega de trabalho Que horas você vai pra casa? Pra casa No sentido Lar doce lar Dessa pessoa Certo? Vai sair do trabalho Pra casa What time are you going home? What time are you going home? E aqui novamente Se você disser What time do you go home? Geralmente seria No dia a dia Usualmente Na sua rotina Que horas você costuma Ir pra casa Mas se você estiver Perguntando sobre hoje Tipo hoje Que horas você vai pra casa hoje? Que horas você sai hoje do trabalho? Então o mais comum seria What time are you going home? Nas perguntas When you gonna live your life right? Quando você vai viver Sua vida direito E What you gonna do with your life? O que você vai fazer Com a sua vida Você deve ter reparado Que nas duas perguntas A gente tá faltando Um are aí Certo? When are you gonna live your life right? What are you gonna do with your life? Então É interessante a gente Fazer uns esclarecimentos aqui Primeiro Você já deve saber Que o gonna É a junção de Going to Sendo que isso Já é um traço De informalidade Então Se você estiver Num ambiente Muito formal É muito provável Que as pessoas Ainda vão dizer Going to Ok? Também tem uma questão Que esse gonna É muito mais comum Nos Estados Unidos Então também vai depender Um pouco de em que lugar Do mundo você tá Se comunicando em inglês Tá? Pra esse gonna Ser mais ou menos comum E aí Uma vez que você já tá Com o pezinho Na informalidade Por usar o gonna Em algumas situações Bem específicas E bastante informais O verbo be Acaba sumindo Dessa construção Então aqui Nesse caso A gente tem nessa música Dois exemplos Com when you gonna live Ao invés de when are you gonna live E what you gonna do Ao invés de what are you gonna do Outro exemplo Que nós já vimos aqui na série É na canção Three little birds Com Bob Marley Que nós temos Every little thing Gonna be alright E não Every little thing Is gonna be alright E aí como eu sempre digo por aqui Eu acho muito importante Que você consiga compreender Todas essas variações Ok? Até porque a gente sabe Que o inglês tem muitas variações Tem mesmo dialetos Diferentes do inglês Dependendo de em que lugar Do mundo ele é falado E o inglês é o idioma oficial Em mais de 80 países Então realmente São muitas variações No entanto Como você não é nativo De inglês De nenhuma dessas variações Existe o chamado Standard English Que é aquele que vai Ser testado Nas certificações internacionais Então você que está Estudando aí Para trabalho Ou para estudo Ou talvez Se aprendendo a morar fora E talvez tenha que fazer Uma dessas certificações O ideal para você É na hora de falar Sempre buscar a forma correta De acordo com a norma culta De acordo com o Standard English Que é aquele apresentado Nas gramáticas E que vai ser cobrado E que vai ser cobrado Nesse tipo de teste Ok? Na frase When the working day is done Quando o dia de trabalho termina E aí você já viu então Que esse To be done Significa Estar feito Estar terminado Terminar Acabar Completar Vai depender bastante Do contexto E eu vou te dar Dois exemplos aqui Que são muito comuns No dia a dia Então é bem bacana Para você já colocar aí No seu vocabulário O primeiro exemplo É quando você termina De fazer alguma atividade Sabe por exemplo Crianças na escola Que a professora passa uma tarefa Aí as crianças vão fazer Aí alguma criança levanta a mão Professora terminei Ou então Acabei Pois é Em inglês Você pode usar essa expressão To be done Na primeira pessoa Então como é que você diria Eu acabei Eu terminei I'm done Agora Olha só que interessante Um exemplo Totalmente diferente Em que a gente vai usar A mesma frase Sabe aquele dia Que foi super cansativo Que realmente te exauriu E você falou assim Ai eu estou acabada hoje Pois é Você também vai dizer I'm done Provavelmente como entonação Na voz Muito diferente da criancinha Que está lá animada Que acabou a tarefa I'm done Você diria I'm done Tipo Estou acabada Estou exausta I'm done E para terminar Um ponto Que eu até mencionei Lá na parte 1 Mas a gente vai Dar uma olhadinha Com um pouco mais De atenção agora Quando ela diz Oh girls They wanna have fun Ah garotas Elas querem Se divertir Ao pé da letra Have fun Significa Ter diversão Então você já faz Essa equivalência Tanto do inglês Para o português Quanto do português Para o inglês Ou seja Toda vez que você Pensar em uma frase Que tem ali a ideia De se divertir Eu me diverti Ela se divertiu Eles irão se divertir Você já pensa em conjugar Esse verbo have E combiná-lo Com o substantivo fun Ok? Como é que você diria Então se despedindo De alguém Ou de um grupo de pessoas Tchau Divirta-se Ou então divirtam-se Lembrando que vai ser Igual em inglês Tanto para uma pessoa Quanto para várias pessoas Eu espero que você Tenha falado em voz alta Comigo aí Nessa parte 2 Para praticar seu speaking E rever Claro Essas estruturas Lembrando que Se você precisar De um passo a passo Sobre como cada uma Dessas estruturas Funcionam Como a gente conjuga Os verbos Como é que a gente Monta as frases Qual é a sonoridade Das palavras em inglês Ou seja Se você realmente Quer um curso Passo a passo Eu tenho esse projeto E ele se chama Intensivo de inglês Da Teacher Milena Esse é um curso Que começa do zero E vai até o nível Intermediário de inglês Possibilitando a você Se comunicar em inglês De forma prática E efetiva Nas mais diferentes situações E entre os muitos Diferenciais do intensivo Eu vou ressaltar Três aqui Primeiro É claro Que tem muita música No curso Se você segue Essa série É claro Que você curte Aprender inglês Com música E no curso A gente sempre tem Exemplos musicais Das estruturas Que estamos estudando No momento Outro ponto a ser destacado É que no curso Eu faço pessoalmente O acompanhamento Dos alunos Sou eu que tiro Suas dúvidas Sou eu que te dou Feedback personalizado Nos seus desafios Ao fim de cada módulo Sim, você manda pra mim Um desafio em vídeo E eu vou te dar feedback Sobre toda a sua produção A sua pronúncia A sua construção A sua construção A escolha de vocabulário O desenvolvimento Das estruturas Então se você curte O meu jeito de ensinar Eu tenho certeza Que você vai gostar De ter o meu acompanhamento De pertinho E por último Mas não menos importante O curso te oferece Trinta dias de garantia Incondicional Ou seja Mais do que Quatro vezes mais O que a lei exige Que são sete dias de garantia Porque eu quero ter certeza Que você vai ter tempo De entender como o curso funciona De experimentar A metodologia O suporte O meu acompanhamento E só ficar Se você realmente gostar Ou seja É risco zero Pra você experimentar O intensivo de inglês Da Teacher Milena E finalmente Destravar seu inglês De uma vez por todas Pra visitar o site Do intensivo E saber todos os detalhes Do curso Clique aqui nesse card Ou no link Que tá na descrição Dessa aula Se as vagas Estiverem disponíveis Agora você já pode Se inscrever hoje mesmo E como a minha disponibilidade Pra acompanhar os alunos É limitada O número de vagas Também é Mas não se preocupe Se não houver vagas No momento em que você Acessar o site Preencha o cadastro De lista de espera Que eu te aviso Assim que eu tiver Uma vaga pra você Sim, vamos seguir Pra parte 3 Pra deixar você cantando Girls Just Wanna Have Fun Bem bonito Começando Sem mistério aqui, certo? Não esquece que Todas essas letrinhas Pintadas de cinza claro Não são pronunciadas Então olha só Come Home Percebe como essas palavras Realmente terminam na letra M Você termina a palavra Com os lábios Se encontrando Come home Ok? I come home In the morning Like my mother says When you gonna live your life Right Então aqui Já juntando Certo? Mas sem mistério My mother says When you gonna live your life Right Live your life Live your life Atenção aí Pra essas letrinhas É pintadas de cinza Oh mother dear We are not the fortunate ones Então aqui Oh mother dear Sem mistério Right We are not the fortunate ones Então fortunate Aqui normalmente Essa palavra tem a sílaba tônica Na primeira sílaba Fortunate Fortunate Na música isso não fica tão evidente Por conta da divisão rítmica e melódica Então a gente tem We are not the fortunate ones Fortunate ones É quase como se todas as sílabas fossem tônica Certo? Mas atenção a esse som do T-U aí Tá? Que não é fortu É fortu Tu É quase que o número dois Tá? Fortunate ones Ones Do N vai direto pro S Tá? Não pronuncia o E We are not the fortunate ones And girls They wanna have fun Oh girls just wanna have fun E naquela rápida revisão De como pronunciar a palavra Girls Especialmente com o sotaque mais americano Que tem aquele R enrolado da porta Com a perna esquerda Então você começa por aí Girl Girl Para nesse meio Girl Girl Tá? Pensa nesse R Porta Perna Girl Girl Depois você faz o L Língua no céu da boca Girl 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 Tá? E com o tempo você vai fazendo essa manobra De língua um pouco mais rápida E um pouco mais natural Girl Girl E no caso aqui com S Girls Girls Uhum The phone rings In the middle of the night In the middle of the night Então essa palavra Middle Com o sotaque mais britânico Seria middle Mas aqui a gente tem middle Middle É rão 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 Middle Tá? Então In the middle of the night Middle of the night O F Sempre com esse som de Of Of Ok? É um O que não é muito O E V Of Então The phone rings In the middle of the night My father yells What you gonna do with your life Bem marcadinho aqui Ok? What you gonna do with your life Oh daddy Dear You know Então aqui Daddy A gente tem Rarará Ok? Nesses dez Lembrando que esse verbo To know Saber ou conhecer Tem a mesma pronúncia de Know Não Ok? O K é mudo E esse N-O-W é fechadinho Know Know Então Oh daddy Dear You know You're still Number one You're still Number one But girls They wanna Have fun Oh girls Just wanna Have That's what They really Want Some fun Então aqui Não tem mistério De pronúncia Só que essas palavras Want E fun São bem alongadas Certo? Por conta da melodia When the working Day Is done Bem marcadinho Sem mistério também When the working Day Is done Oh girls They wanna Have fun Oh girls Just wanna Have fun E aí a gente tem Aquele meio Girls They want Três Quatro Wanna Have fun Girls Três Quatro Wanna Have Aí a Cindy Continua Some boys Take Take a beautiful girl And hide her away From the rest of the world Aqui não tem muito mistério Só tem frases longas Porque ela vai juntando Várias palavras Então Some boys Take a beautiful girl And hide her away From the rest of the world World Que vai ter aí uma Pronúncia Ou uma dica de pronúncia Um truque de pronúncia É muito parecido com Girl Certo? Girl Lembra que a gente faz Primeiro até o R E depois põe o L World Também Tá? I wanna be the one To walk in the sun Oh girls They wanna Have fun Oh girls Just wanna Have E no finalzinho They just wanna They just wanna Girls Girls Just wanna Have fun They just wanna They just wanna Não esquece de baixar o seu PDF gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música Com todas as anotações dessa aula Assim você tem letra e tradução As frases e os exemplos que a gente estudou lá na parte 2 com as explicações E também aqui na parte 3 a letra escrita com esse código de cores aí que te ajuda muito na pronúncia É claro que você precisa ouvir a música muitas vezes, cantar junto ao longo da semana Então já deixei lá na playlist da temporada 10 Aliás, nas playlists da temporada 10, tanto no YouTube quanto no Spotify A Cyndi Lauper cantando pra você poder cantar junto com ela E claro que a gente também vai praticar um pouquinho junto no final E antes de eu me despedir, é claro, aqueles lembretes super importantes Curte essa aula se você ainda não tiver curtido Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações Se você ainda não estiver inscrito ou inscrita Compartilhe essa aula com alguém que você sabe que vai curtir muito Que curte Cyndi Lauper Que curte estudar inglês com música Pra que mais e mais pessoas conheçam esse projeto gratuito de educação Eu desejo a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher Um feliz mês de comemorações E é claro que eu te espero na semana que vem Pra mais uma aula comemorativa aqui na série Aprenda Inglês com Música See you! I come home in the morning light My mother says when you gonna live your life right Oh mother dear, we're not the fortunate ones And girls, they wanna have fun Oh girls, just wanna have fun Oh girls, just wanna have fun Girls, they wanna have fun Oh girls, just wanna have fun Girls, they wanna have, they just wanna, they just wanna, they just wanna, they just wanna, girls just wanna have fun Woo 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 E aí